Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para dar continuidade a nossa aula sobre manejo de ordem e qualidade do leite Como produzir um leite com qualidade O tema da aula de hoje é mastite A mastite, quanto ao seu diagnóstico, pode ser classificada em mastite clínica e mastite subclínica O que é a mastite clínica? A mastite clínica é quando a vaca manifesta o sintoma da doença É aquela que você está vendo, está vendo a vaca com a doença A mastite subclínica é aquela que você não vê O animal tem a doença, mas não manifesta a doença ainda Então, a mastite clínica é aquela que você vê os sintomas Você vai ordenhar a vaca, o leite da vaca está coalhado, está com pus Essa é a clínica A subclínica é aquela vaca que está com a doença, mas ela não está manifestando a doença Está tudo normal, o úbrido não está inchado, o leite está normal Existe uma estimativa que para cada caso de mastite clínica Há em torno de 15 a 40 casos de mastite subclínica Então aqui, para cada caso de mastite clínica, esse animal em laranja Há uma estimativa em torno de 15 a 40 casos de mastite subclínica Esses animais em verde aqui Então a proporção de animais com mastite subclínica é sempre maior do que os animais com mastite clínica Então aqui nós temos as vacas com mastite clínica, aquelas que estão manifestando a doença As vacas com mastite subclínica, aquelas que não manifestaram a doença E as vacas sadias, que as vacas que não têm a doença Os sinais da mastite clínica se manifestam basicamente no leite Principalmente no leite Quando você vai ordenhar a vaca, o leite está alterado Com grumo, com pus, com sangue O leite está coalhado, coagulado Quando você vai fazer o teste da caneca de fundo escuro O que é o teste da caneca de fundo escuro? É um teste que tem que ser feito antes da ordenha Antes da ordenha, todas as vacas têm que passar por esse teste Você vai pegar vaca por vaca e jogar três jatos de leite na caneca de fundo escuro Ou na caneca telada Os três primeiros jatos vai na caneca de fundo escuro Se o leite estiver normal, a vaca não está doente Mas se o leite estiver coagulado, coalhado, alterado Com leite com pus, com leite coagulado, com leite com sangue A vaca está com mastite clínica Então esse é o principal sintoma da vaca com mastite clínica O leite alterado, leite coagulado, leite com pus, leite coalhado, leite cortado Isso é identificado pelo teste da caneca de fundo escuro Ou caneca telada Que tem que ser feito em todas as vacas antes da ordenha A primeira coisa que você vai fazer antes da ordenha É o teste da caneca de fundo escuro Para identificar essa vaca com mastite clínica Identificada a vaca com mastite clínica Você vai ter que tratar essa vaca com antibiótico via intramamário Você vai aplicar esse antibiótico no teto doente Geralmente durante três dias consecutivos E você vai descartar esse leite por mais três dias Para não sair resíduo de antibiótico nesse leite Vai ordenhar a vaca todo dia E vai aplicar o antibiótico após a ordenha via intramamária no teto doente Então esse teste aqui, essa mastite clínica Ela vai ser identificada pelo teste da caneca de fundo escuro Que eu já falei Que é feito antes da ordenha em todas as vacas Vai jogar três jatos de cada teto na caneca Se o leite estiver normal Não vai ter alteração nenhuma Se a vaca estiver com mastite clínica O leite vai ser alterado O leite vai apresentar alterado Com pus, com grum Outro sintoma da mastite clínica É o uber inchado Quente, sensível Também é um sintoma da mastite clínica Olha lá Todas as vacas com mastite clínica Devem ser tratadas com antibiótico via intramamário Cada antibiótico tem o seu tempo de aplicação Tem a sua recomendação de aplicação E tem os seus intervalos de aplicação Tem que ler a bula Tem que procurar uma orientação em relação a isso Qual antibiótico usar E como usar esse antibiótico Geralmente é aplicado o antibiótico via intramamária No teto doente Durante três dias consecutivos Você descartando esse leite por mais três dias Mas precisa se orientar em relação a isso Qual antibiótico usar E usar esse antibiótico de forma correta De acordo com a instrução do fabricante A outra forma de você controlar a mastite clínica É você adotar a linha de ordenha O que é a linha de ordenha? A vaca com mastite clínica Tem que ser ordenhada por último Para evitar que se contamine as outras vacas Então você vai deixar Para ordenhar a vaca com mastite clínica por último Ela é a última vaca a ser ordenhada Você vai tratar todas as vacas com mastite clínica Com antibiótico específico Para vaca na lactação Antibiótico via intramamário E vai descartar o leite dessas vacas tratadas Olha lá Então Tratar todos os casos com mastite clínica Após a ordem Esse leite não pode ser jogado Junto com o tanque Junto com o leite de vaca sadias Você vai ordenhar e vai descartar esse leite Em algum recipiente diferente Num balde De preferência fazer essa ordem manual mesmo Vai desinfetar a ponta do teto com álcool 70 E vai introduzir Essa bisnaguinha aqui Com antibiótico Específico para vaca em lactação Para tratar essa mastite Vai aplicar o antibiótico no teto doente Vai apertar a ponta do teto E massagear Para que esse antibiótico penetre No uber doente Depois você vai desinfetar o teto Com a solução de iodo Que é o chamado pós-dipping E soltar a vaca E essa vaca sempre vai ser ordenhada Por último Que é uma vaca com mastite clínica Descartar o leite de vacas tratadas Seguir o período de carência De cada antibiótico Porque você não pode vender leite Com resíduo de antibiótico A prevenção dessa mastite Ela pode ser feita através Do tratamento de vacas secas Quando você for secar a vaca Dois meses antes do parto A vaca tem que ser seca Quando você for secar a vaca Você pode aplicar um antibiótico Específico de vaca seca Que é uma forma de você prevenir Quando essa vaca parir Você prevenir futuros casos de mastite Então o tratamento de vaca seca É uma forma de você prevenir A mastite Quando a vaca parir Você vai secar a vaca Você vai secar a vaca Dois meses antes do parto Quando essa vaca for seca Você vai aplicar um antibiótico Específico para a vaca seca Nessa vaca E aí Esse antibiótico vai ficar aí 60 dias atuando Na glândula mamária da vaca Quando essa vaca Entrar em lactação novamente Pare novamente O risco de ela ter uma mastite Vai ser muito menor Porque ela já passou por um tratamento Quando ela estava seca Então o tratamento de vaca seca É uma coisa importante E tem um antibiótico específico Para tratar a vaca seca Então a prevenção seria isso Tratar todas as vacas No momento da secagem Você seca a vaca dois meses antes do parto Com antibiótico específico de vaca seca A vantagem é que você não vai precisar Descartar leite O antibiótico vai ficar 60 dias agindo Na glândula Na glândula mamária da vaca Já vai fazer uma prevenção Quando essa vaca parir O risco de ela ter uma mastite clínica Na lactação é muito menor Porque você já tratou essa vaca No período seco dela Já a mastite subclínica É aquela que os sinais clínicos Não são visíveis Essa aí vai ser detectada Principalmente pelo teste do CMT California Mastite Test Que é um teste que você usa um reagente Para identificar se a vaca está com mastite Então você vai usar essa requetinha aqui Você vai botar o leite nesse primeiro risco E o reagente nesse segundo Até o segundo risco Você vai fazer a mistura E se o leite tiver Se a vaca tiver com mastite subclínica Você vai ver que Esse reagente misturado com leite Vai dar uma reação forte Ele vai coagular Então a mastite subclínica A mastite subclínica não apresenta Nenhum dos sintomas A não ser a redução da produção de leite Que quase sempre passa desapercebida Para sabermos se a vaca está com mastite subclínica Temos que observar se houve um aumento Na contagem de células somáticas Ou fazer o teste Do CMT Que a gente fala Então a vaca com mastite subclínica Ela não vai apresentar nenhum sintoma clínico Mas vai cair a produção leiteira dela A produção leiteira dela está caindo E a contagem de células somáticas Também vai ser alta Então a mastite subclínica Sem sinais clínicos É detectada pelo teste de CMT Que vem uma solução de CMT Com essa raquetinha aqui E aí você vai misturar o leite dessa vaca Com essa solução E vai homogenizar Se der uma reação Se o leite coagular Der uma coagulação É porque a vaca está com mastite clínica Se o leite não coagular Em contato com a solução A vaca não está com mastite subclínica Olha lá Realizar o teste de mastite subclínica Ou o teste do CMT Uma ou duas vezes por mês Para monitorar o nível de mastite subclínica Então você não vai tratar vaca Com mastite subclínica Você vai apenas monitorar Como é que está o nível de mastite subclínica No seu rebanho Para você ver Se a sua higiene da rodinha A quantidade de vaca Com mastite subclínica Serve para você Verificar e monitorar Se a sua higiene da rodinha Está correta Porque caso não seja correta Você vai ter muitas vacas Com mastite subclínica Então você não trata vaca Com mastite subclínica Você faz o CMT Apenas para identificar E monitorar Qual a porcentagem de vacas Que estão com mastite subclínica O ideal é que Menos que 5% dos quartos Estejam infectados Com mastite subclínica Se a quantidade de quartos infectados For acima de 20% Você tem que acender a luz de alerta Porque você tem muita vaca Com mastite subclínica Isso é reflexo De uma falta de higiene da rodinha Uma falta de higiene da rodinha Sua higiene está sendo mal feita Então a mastite subclínica Ela pode ser monitorada Pelo teste do CMT E também pode ser monitorada Pela contagem de células somáticas O ideal é que o rebanho Esteja a expulsão normativa Neia 2 É o ideal que no tanque A célula somática Esteja a menos de 400 mil Células somáticas por ml O ideal é que a propriedade Esteja Tenha menos de 250 mil Células somáticas por ml Então eu posso monitorar também A mastite subclínica Pela Pela quantidade de CCS No rebanho O CCS é a contagem de células somáticas O ideal é que no tanque Tenha menos de 400 mil Células somáticas por ml de leite E o ideal Da sua propriedade É menos de 250 mil Células somáticas por ml Tá? Então a meta é Menos de 15% das vacas Com mastite subclínica A campo Você pode fazer o CMT Que eu falei, né? O CMT Esse California Mastest Você pode identificar As vacas com mastite subclínica O ideal é que Menos de 15% das vacas Estejam com mastite subclínica Como é que é feito o teste do CMT? Olha lá O CMT Ele vem com essa raquetinha branca aqui É uma solução que você compra E ela vem com essa raquete branca Primeiro você vai encher O primeiro risco Tem 4 risquinhos Vou ver se eu consigo ver aqui 4 risquinhos aqui Tem 4 risquinhos Você vai encher Primeiro de leite Esse primeiro risco Depois você vai completar Até chegar no segundo risco Com o reagente CMT Cada teto Você vai jogar Num buraquinho desse aqui Teto anterior Nesses dois à frente Anterior esquerdo Anterior direito O teto posterior Esquerdo E posterior direito Bota o leite Nesse primeiro risco E completa com o reagente No segundo risco Você vai mexer Homogenizar Olha lá Encher o primeiro risco Com o leite Completar o segundo risco Com o reagente Não misturar o leite Dos tetos Cada teto Vai num buraquinho desse aí Misturar bem E fazer a leitura Se for negativo Não há Não há formação de gel Na mistura do leite Com o CMT Não coagulou nada O falso positivo É que é uma pequena Formação de gel Tá É O fracamente positivo É que é uma formação de gel No centro da solução Que desaparece em seguida Já o fortemente positivo É quando há uma formação de gel Na solução É que não desaparece Após o tempo Então Você colocou lá Se formou um gel duro Uma geleia ali É porque a vaca Está com machete subclínica Aí você vai anotar Uma vaca Se você tem Você tem 10 vacas O ideal É o ideal Que menos 15% Estejam com machete subclínica Tá Então O teste do CMT Serve para você monitorar Quantas vacas no rebanho Estão com machete subclínica Você não vai tratar essas vacas Só para monitorar Para saber a realidade Do seu rebanho Você pode fazer isso Uma vez por mês Tá Olha só O negativo Aqui tem uma correlação Entre O negativo O falso positivo O fracamente positivo O positivo E o fortemente positivo Uma vaca negativa Vai estar com o CCS Torno de 100 mil Bom Tá Já a vaca fortemente positivo Vai estar com quase 8 milhões De CCS Então uma vaca dessa Se você botar o leite dela Num tanque Vai elevar O CCS do tanque Tem laticínio Que paga Pelo Né Pela Pelo teor De CCS Então se você pegar Esse Esse leite Dessa vaca Que deu fortemente positivo Jogar no tanque Você vai elevar A CCS Do seu tanque Se o laticínio Paga por qualidade De leite Ele vai Ele vai te penalizar Por um mau teor De CCS Então essa vaca Você não pode botar O leite dela No tanque Essa vaca Fortemente positiva E a vaca E a vaca positiva É ideal Você não jogar O leite dela No tanque Porque você vai aumentar Muito a CCS Do seu rebanho Tá E aqui mais uma vez Mostrando A relação que tem CCS Com a porcentagem De perda na produção Uma alta contagem Uma alta contagem Bacteriana Uma alta contagem De células somáticas Seu rebanho Tem por exemplo Você fez o teste No tanque lá A CCS Deu 1 milhão e 500 Células somáticas Por ml Você está tendo Uma perda de 30% Na produção de leite Com esse alto teor De CCS Tá Então chegamos Ao final de mais uma aula Onde eu expliquei A diferença De marcha de clínica E marcha de subclínica Sou o professor João Gonçalves Neto Consultor Pecuário Palestrante Mande e-mail Para mim Receba um e-book grátis Jgmzot7000 Arroba gmail.com Ou acesse o site Pecuário lucrativo.com O nosso objetivo É levar a informação De qualidade Ao produto rural Contribuindo assim Com o desenvolvimento Da pecuária nacional Um abraço Até a próxima aula Deus abençoe Sua vida Sua família E sua propriedade E seus negócios Até a próxima